A expectativa E aí, agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam do primeiro trecho do passeio. É espetacular, uma léia de andar de motos, uma companhia 100%, uma companhia 100%, uma companhia melhor ainda. Escolhidas a dedo, parabéns, parabéns. Então a gente fez essa primeira fase aqui, que é mais de interior, e agora a gente vai começar a ver mar. Aliás, ele já está ali, dá para ver daqui, olha lá no fundo. Perfeito, perfeito, escolhido assim. Que lugar, viu gente? Venham para o Moto S.A., vocês vão amar, assim como a gente. Continua tudo feio, né? Eu nunca imaginei que existia isso aqui. Eu? Pois é, porque todo mundo vai para um lugar muito óbvio, né? Aquele negócio com a Apacabana, pão de açúcar, corcovado. E aqui é Porto, Fátima, mas tem tanta coisa bonita, desconhecida. Eu nunca imaginei que existia isso aqui. Maravilhoso. Aqui é a Praia do Rio e a Praia do Mar ali ó. É o Rio Lisandro, na porta do Rio Lisandro. Sobre que você não está gostando do passeio, não. Não, vou falar uma coisa para vocês. Excepcional. Como diria a boa mineira, tá bom demais, sou. Aqui é o que você não está aprendendo. Vamos! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito legal, de verdade, assim, você passa naquela mata com aquele cheiro de árvore entrando, é um negócio assim... É muito estrada bonita uma atrás da outra, né? Muito, muito. Muito legal, de verdade, assim, você passa naquela mata com aquele cheiro de árvore entrando, é um negócio assim... Muito legal, de verdade, assim, você passa naquela mata com aquele cheiro de árvore entrando, é um negócio assim, você passa naquela mata com aquele cheiro de árvore entrando, é um negócio assim... Praia... Tem cheiro de mato, tem beirada de mar... Sem palavras... Sem palavras... É calado... É de ficar calado... É de ficar calado... É difícil escolher, viu? É de ficar calado... Tem que fazer um lugar melhor... Tem que fazer um lugar melhor... Esse é o de camarão? É. Chocada Imagina quem era de ônibus Imagina Imagina quem era de ônibus E a pedra de matrimônio A pedra de matrimônio A pedra de matrimônio A pedra de matrimônio Amém. O que eu quero pegar é o depoimento da garupa, do balanço geral do Batista Volta. Olha, perfeito. Para gente que, como eu, não é muito acostumada com garupa, foi estradas escolhidas a dedo, a paisagem envolve você, o medo vai embora. Tudo muito bom, muito bom. Parabéns mesmo. Eu já gravei o depoimento da garupa, agora eu quero do profissional, porque ela já falou que não está acostumada, que gostou de tudo. Não, eu gostei demais da conta. Portugal, quem vem a Portugal tem que andar com Jair. Tem que andar com Jair para conhecer Portugal direitinho. E a moto é espetacular, tudo novinho, tudo muito bom, muito profissional. A gente tem que agradecer esse dia de hoje a ele. Eu e minha esposa temos que agradecer. Foi um prazer. Obrigado. Obrigado.